Justiça proíbe o funcionamento da nova ala de lojas do Shopping Pátio Higienópolis em bairro nobre da capital paulista. A decisão obriga que o estabelecimento regularize a situação, caso contrário, a administração deve pagar multa diária de 20 mil reais. Há mais de 10 anos, o shopping funciona irregularmente sem licença da prefeitura. Quem vê o prédio imponente localizado em um dos bairros nobres da capital, não imagina que o Shopping Pátio Higienópolis cause polêmica desde quando ainda era projeto em 1995. Eu achei que o bairro ia ficar desvalorizado, ia encher de gente. Mesmo assim, o shopping foi construído com a aprovação da prefeitura para ter 71.616 metros quadrados. No entanto, ao longo dos anos, foram adicionados irregularmente mais 5.199 metros quadrados à obra original, onde funcionam hoje lojas e uma grande academia. O shopping chegou a pedir anistia ao poder público dessa metragem a mais e teve como resposta uma negativa. Mas a prefeitura autorizou um aumento de 30 mil metros quadrados com o pretexto de regularizar o que foi construído a mais. Foi comprada esta casa na esquina da rua do Shopping Pátio Higienópolis para fazer a ampliação. O resultado é trânsito parado por conta da obra. Não pode só ampliar o shopping e não melhorar as ruas. Quem mora aqui deve ter a paciência e saber caminhos alternativos para evitar este quarteirão em torno do shopping. As caçambas e caminhões tomam uma faixa da rua Albuquerque Lins, onde será feita uma terceira entrada do estabelecimento. Você tem caminhão, inclusive domingo eles trabalham, quer dizer, sempre tumultua, mas o progresso tumultua, né? A promotoria da habitação e urbanismo da capital obteve na justiça, no início da semana, liminar em ação civil pública, impedindo que o shopping use as novas instalações de ampliação sem que antes seja regularizada a área de 5.199 metros quadrados. Segundo o Ministério Público, o objetivo dessa ação é fazer com que os investidores respeitem as normas estabelecidas e cumpram projetos que busquem diminuir o impacto do trânsito na região do empreendimento. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Prefeitura não respondeu os motivos pelos quais não fiscalizou a construção, que não tem licenças, segundo o Ministério Público. Já a administração do shopping afirma, em nota, que tomou todas as medidas para assegurar o cumprimento da legislação vigente e já entrou em contato com as autoridades para tomar outras medidas que sejam cabíveis.